Você falou que até solteira você tinha esse posicionamento. Então como que teve que ser a abordagem desse homem pra entrar na tua vida? Se eu te falar... E o que que você... Pode contar a sua experiência própria, vai ser muito legal pra gente ouvir. Mas também o que você recomendaria pras mulheres observarem no homem, então, que tá... Eu vou começar por essa, o que observar no homem. O mundo que a gente tá vivendo hoje é... Mulheres, cai fora dessa modernidade que tão querendo plantar na nossa cabeça. Que homem não presta, nenhum homem presta, demonizando o homem. Sabe o que que tá acontecendo? Os homens tão desistindo das mulheres. Tão com medo das mulheres. E as mulheres estão perigosas. As mulheres estão perigosas. Elas estão muito perigosas. Você acha que eu oriento o que, meu filho? Cuidado, filho. Daqui a pouco... Olha só, gente, a que ponto a gente chegou. Eu tenho uma menina e eu tenho um menino. Eu oriento pra minha menina. Se valoriza. Se valoriza. Não pode isso, não pode aquilo. Não tem modernidade. Não tem modernidade. A mulher que é rodada, o homem não quer. O homem legal, o homem não quer. O homem quer aquela que é... Tá ali, né? No conceito que não é a rodada da história. Que é o privilégio. Menino, pro meu Biel, você tem que ter cuidado. Daqui a pouquinho, gente, meu filho tá adolescente, tá jovem. Cuidado, meu filho. Porque hoje em dia as mulheres estão fazendo, bancando a malandra. Porque a gente já teve vários casos. Infelizmente, a malandra pra prejudicar o homem quando ela não tem aquele homem. Então, ela inventa. Quantos casos a gente vê aí de invenção mesmo. De maus tratos, de abuso. E de violência. E de tudo mais. E coisas ainda mais graves que acabam com a vida de um rapaz. Homem preso, que não fez nada. Exatamente. Então, as mulheres estão perigosas. Então, eu tenho os dois em casa e é assim que eu cuido dos meus. Eu educo os meus em casa. E é muito triste. Porque eu acho que não precisava chegar a esse ponto, né? Então, hoje, mulheres... Para com essa modernidade de... Ah, pode tudo. É liberdade sexual. Isso é libertinagem. Aí, o outro casal, casado há 20 anos. Do nada, somos... É poligamia. Que tem várias pessoas. O que é isso, gente? Ser safadeza, gente? Não existe poligamia. Existe safadeza. Não existe poligamia. O que é poligamia? Cara, meu marido é meu. O meu marido é meu. E é só meu. E ninguém olha. E ninguém encoste. Nada. Então, essas modernidades estão acabando mesmo. É com o relacionamento. Estão acabando com família. E tá acabando. Então, assim... O que a mulher tem que ver hoje? É posicionamento do homem como homem. Não como moleque. Se o cara já tá contigo. Cheio de desculpa. Cheio de mamãe. Ai, gente. Cai fora. Mas eu amo. Eu tenho... Eu tenho um filósofo que eu sou apaixonado. O nome dele é Silvinho, meu pai. É meu... Meu pai. Ele sempre falou pra mim. Quem gosta, come bosta. Ai, ama. Você tem que amar você. Sim. Ai, você ama o cara. O cara apronta com você já no namoro. Ele já apronta no namoro. Mas ai, a mulher vai pensar... Mas quando casar... Quando casar, vai ser diferente. Vai piorar, minha filha. Ai, daqui a pouco, a mulher tá lá... Vítima de agressão. Não estou defendendo agressor. Continuo sendo agressor. A pessoa é agressora. É agressor. Não tô defendendo. Tem que pagar. Mas, gente... A mulher já viu lá no namoro. Claro que tem casos que isso... São ocultos, né? Realmente, a pessoa casa com um príncipe encantado. E do nada, o cara se transforma. Isso já é outra coisa. Mas, 90% lá no namoro, ele já mostrou que ele é um preguiçoso. Que você vai precisar sustentar. Que você vai ficar acabada. Você não vai ter tempo de cuidar de você. Você vai ficar um lixo. Porque o cara é preguiçoso. Vai ficar com a bunda sentada no sofá. E você tem que trabalhar. E ela vai casar. Porque ela gosta. Mas quem gosta, come bosta. E você vai ficar com a bunda.